Um dos momentos mais esperados do Botifé 2011 foi a apresentação do padre Fábio de Mello. Você confere aqui agora no Arcanjo no Ar, uma entrevista com esse padre que move multidões. Eu acredito que aqui hoje nós estejamos chamando a atenção do Brasil para tudo isso que nós queremos que aconteça. Acho que os frutos da jornada poderão ser muito benéficos para a igreja do Brasil. Trazer essa juventude, mobilizá-la e apresentar Jesus de uma maneira muito concreta para que ele possa ser seguido, conhecido e amado. Quando você fala da preparação dos jovens até 2013, como deve ser nesse tempo a preparação dos sacerdotes? O que vai lidar com esses jovens? Pois é, eu acredito que toda a igreja agora precisa se preparar bem para essa jornada, sobretudo para a gente entender bem como é que nós precisamos comunicar o evangelho a essa nova geração. Padre, como que é ter um discurso fácil que o senhor tem, por isso que chega tanta gente, mas ao mesmo tempo com fundamento teológico para que tenha um conteúdo e não seja uma coisa superficial. Como que faz para mesclar essas duas coisas? Primeiro a gente tem que estudar, né? Acho que fazer uma boa teologia. Eu acho que, eu sempre digo aos seminaristas, tive a oportunidade de dar aula na faculdade, a gente tem que saber teologia. Eu acho que é obrigação do padre ele conhecer bem as verdades da fé. E aí, o desafio, que é pessoal, cada um tem uma facilidade, o outro não, de buscar os recursos da comunicação para que o povo tenha acesso a essa verdade. É muito triste quando a gente percebe que as verdades da fé estão depositadas dentro de inteligências muito brilhantes, mas que não passam pelas fórmulas da comunicação, pelas formas da comunicação. Acho que esse é o nosso desafio, empenhar-nos no conhecimento da verdade e depois fazer de tudo para que os nossos talentos estejam totalmente em serviço da divulgação dessa verdade. Falando de jovens, evangelizar jovens hoje é fácil? Evangelizar não é fácil. Eu acho que toda vez que a gente tem o desafio de viver a proposta de Jesus, a gente tem que sair dessa história de que é uma conversa fácil. Não é. Jesus é um ser humano, primeiramente, né? É um ser humano fascinante, encantador, mas que tem propostas muito difíceis de serem seguidas. Prefere os piores, está o tempo todo ao lado de pessoas que não merecem que eles estivessem no primeiro momento, né? E depois como Deus, Deus revelado. Então você conciliar essas duas dimensões da vida de Jesus, que são irrenunciáveis, que não podem ser vistas separadas, Jesus é humano, Jesus é divino. E é a nossa proposta cristã. Acho que o jovem gosta desse desafio. Quando você mostra para ele que o projeto de santidade é, na verdade, um projeto de humanidade. Quanto mais a gente conhece Deus, maior tem que ser também o nosso conhecimento humano. Então apresentar a proposta da santidade como um projeto de humanização. Porque sigo Jesus e eu quero ser um ser humano melhor. Viver melhor os valores que ele me ensina, que ele me propõe. Eu acho que o jovem gosta desse desafio. Mas não é fácil, não. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Porque a proposta de Jesus, ela mexe o tempo todo com a gente. Não pode ficar acomodado. Isso é o conhecimento. Oye, a gente pode andar. A Mesa.